Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para falar de comprinhas. Na verdade não são comprinhas, é uma comprinha que eu fiz e que eu fiquei apaixonada e eu quero dividir com vocês. Provavelmente vocês já devem conhecer, mas eu conheci há pouco tempo, eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha experimentado. E é claro que a curiosidade falou mais alto e eu fui lá e comprei. Olha só meninas, eu comprei o Estúdio 35, é um removedor de esmaltes, olha só. Gente, eu sempre fiquei pensando assim, mas será que esse troço funciona? Porque a gente vê, mas sabe como é que é, né? Eu sou assim, tipo, vê pra crer. Então, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha essa unha aqui como tá limpinha. E olha essas como tão feias, né? Tão, ó, descascadas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse produtinho. O cheiro é um pouquinho forte, mas é bem agradável. O que a gente tem que fazer? Taca o dedo aqui dentro e sacode pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Olha, não saiu tudo. Meninas, olha isso. Sai limpinho. Ó, eu vou girar o pote, tá? Pra que ficar ruim pra eu girar o dedo. Ai, peraí. Olha só. Parece mágica, né, gente? Acredita nisso, gente? Fica limpinho. Eu, quando vou tirar com o algodão e a acetona ou o removedor de esmalte, eu levo uma eternidade. E esse aqui, gente, olha. Peraí que ficou um tantinho aqui. Ó. Sai. Tranquilo, tá? Vamos tirar dessa outra mão aqui. Esse aqui tá demorando um pouquinho mais pra sair, porque tem aquele detalhezinho ali, ó. Que eu vou ter que tirar, descolar depois. Vamos deixar por último. Ó, gente. Sai tudo. Ó. Então, meninas, esse é o removedor de esmalte Express da Estúdio 35, tá? Meninas, tem, acho que umas três variedades, assim, com propriedades diferentes, tá? Esse aqui é sem acetona, sem parabenos e realmente diz assim que não resseca a unha e realmente ela não resseca. Vocês podem ver aqui, tá? Então, eu comprei, eu comprei esse produtinho aqui para experimentar, porque realmente eu fiquei muito impressionada quando eu vi. Eu não lembro se eu vi um comercial de televisão, eu vi em algum lugar, tá, gente? Ou foi num vídeo aqui mesmo no YouTube, não me recordo. Mas, de qualquer forma, é incrível. Ele tira tudo, deixa a unha limpinha. Então, meninas, este removedor aqui, eu recomendo para vocês, tá? É muito bom. Este aqui eu paguei R$13,90, se não me engano, tá? Numa farmácia local aqui, mas tem um que é R$15,00, tá? Tinha três modelinhos lá, tá? Eu não lembro as propriedades. Eu comprei o Express, mas tinha mais duas. E os outros dois eram R$15,00, R$15,00, R$15,90, não me recordo. Este aqui foi R$13,90, tá? Eu peguei o mais barato, apesar de que o valor era pequenininho, a diferença, né? Mas eu peguei este aqui porque eu queria... Ah, eu pensei assim, vai que não funciona. R$2,00, tudo bem, né? Fiz uma economia. Mas funciona, recomendo, tá? É muito bom. Se você está em casa, tem que sair, está com aquela unha descascada, que nem estava a unha há pouco tempo. E você tem que sair de casa, né? Tem que, sei lá, dar uma volta, tem que ir em algum lugar. E precisa tirar o esmalte rápido. Eu não sei se vocês são rápidas ao retirar o esmalte, meninas. Eu não sou, sabe? Eu gasto um monte de algodão, principalmente porque eu pinto sempre a unha com essas cores mais escuras. Eu gasto um monte de algodão tentando tirar o esmalte, né? E, então, esse aqui eu achei super prático e rápido. Ó, tirei de todos. Até aquela que tinha ficado um filetezinho. Então, meninas, o vídeo era pra mostrar pra vocês esse produto da Estúdio 35. Esse removedor de esmalte, que eu realmente recomendo. É bom, tá? Não deixa a unha, realmente não deixa a unha ressecada. Tá? Olha só, ficou bem. E limpa rápido e tira tudinho. Eu, com o removedor normal, eu sempre deixo, sempre fica com essas beiradinhas da unha, que ficam mais escuras, ficam feias. Com esse aqui não ficou nada feio. Tá, gente? Então, assim. Essa era a minha dica de hoje, tá? Pra vocês. Se vocês querem experimentar ou ainda estão na dúvida de comprar porque acham que não vai ser bom, acredite. É muito, muito bom mesmo. Ah, junto sim. Eu até fiz uma outra comprinha que eu achei super. Tô louca pra usar e ainda não tive oportunidade, meninas. Olha só. Que lindo. Eu adorei. Tô louca pra botar na unha. Assim que eu colocar, eu faço resenha lá no blog. Era isso, meninas, a minha dica de hoje. Agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Agradeço também pelo carinho que recebo sempre de vocês aqui no canal, lá no blog. Muito, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Dê um gostei pra gente. Compartilha com seus amigos, que eu vou ficar muito feliz. Ah, se você se inscrever, tá? Pode deixar aqui embaixo o seu nomezinho, que eu vou retribuir tranquilamente. Muito obrigada por tudo que vocês terem feito por mim. Até o próximo vídeo. Beijão. Fiquem com Deus.